Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Sim, esse vídeo fala de FNAF. Lá no canal do nosso querido Soulzones, o Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Esse vídeo aí, ninguém me pediu, pelo menos eu não vi ninguém aqui, pelo menos eu não lembro se alguém comentou, mas eu vi que saiu esse vídeo aí novo no canal dele, eu decidi pegar porque fala sobre FNAF. Eu não sei se ele está falando desse Securit Breach ou daquele que eu joguei com vocês na Twitch, mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reitas, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! ALEXANDRE MARIA Até bateu um sentimento de nostalgia de voltar a falar de Five Nights at Freddy's nesse canal, mas enfim. Salve, leque de boas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu venho aqui endereçar esse vídeo ao elefante gigantesco e rosa que está ali. Tem um gigantesco elefante rosa ali, que a gente tem que falar sobre ele. Five Nights at Freddy's, muita gente sabe, muita gente não sabe. Então, eu estou endereçando esse vídeo aqui pra quem não sabe, sobre o que vai acontecer com relação a Five Nights at Freddy's novo aqui nesse canal. Ô, Renan, é aquele Five Nights at Freddy's novo que lançou... Qual que era o nome? Era Security Breach. Breach parece o cara do Valorant, eu me lembro dele toda vez que penso no vídeo final. Five Nights at Freddy's Security Breach. Cadê o vídeo? Cadê a teoria? Cadê... sei lá... os produtos? Pra quem não sabe, e tem gente que não sabe por incrível que pareça, esse canal aqui ele ganhou maior notoriedade quando começamos a falar de Five Nights at Freddy's, que é um jogo que nós abordávamos teorias, gameplays e tal. Sim, esse canal aqui antes de ser um canal de memes, começou como basicamente um canal de jogo. Depois ele acabou se tornando um canal de um jogo, e basicamente, bem resumidamente, aconteceu que a gente parou de gravar esse jogo porque primeiro que eu queria continuar com os memes e com todas as coisas que eu estou fazendo hoje em dia, eu queria redirecionar o canal pra algo que eu realmente quisesse fazer, porque pessoas são assim, né gente? Pessoas uma hora querem fazer alguma coisa e depois elas não querem mais. E eu não queria mais fazer Five Nights at Freddy's, eu queria fazer memes, degustação de memes, eu queria fazer melhores memes de alguma coisa, esse negócio tudo, e foi o que eu fiz. O microfone tá longe de mim, desculpa, o editor deve tá muito bravo comigo. E isso foi depois que foi lançado o último jogo do Five Nights at Freddy's, que era o Help Wanted, que era em VR. E agora lançou um novo, e aí eu estou sendo muito cobrado por todo mundo nas redes sociais e até em comentários de vídeos que não tem nada a ver sobre conteúdos desse novo jogo. E eu tinha comentado uma vez no Twitter, então se você não viu, me siga no Twitter, que eu ia fazer um conteúdo especial sobre o novo FNAF aqui, meio que pra relembrar os velhos tempos, né? Eu ia dar uma jogadinha, ia gravar um vídeo só ali pra ver como é que era o jogo, em homenagem aos velhos tempos, não é verdade? Porque assim, o Solzones não faz mais Five Nights at Freddy's? Não, não faz. Mas por que ele não poderia só dar aí uma volta aí pros velhos tempos, principalmente agora que eu estou voltando de férias, né? E aí aconteceu uma coisa que eu também expliquei no Twitter, me siga no Twitter, é sério, é muito importante você me seguir nas redes sociais, porque daí você fica sabendo dessas coisas que eu tô falando. Mas enfim, eu expliquei no Twitter que isso não ia mais acontecer, que eu tinha voltado atrás nessa decisão pelo seguinte motivo. Aqui no YouTube, existe uma coisa chamada Algoritmo. Você já deve ter ouvido falar nesse nome diversas vezes, só que você talvez não saiba como ele funciona. Algoritmo é um robozinho do YouTube lá, que vai decidir o que vai aparecer na sua tela inicial, o que você vai clicar ou não. Basicamente, ele que é o responsável por mostrar os vídeos que você irá escolher. Muitas vezes vocês nem sabem que um canal tem vídeo, porque o Algoritmo não mostrou esse vídeo pra vocês. Então, o que que todo YouTuber quer? Todo YouTuber quer ser querido pelo Algoritmo. Como que você não é querido pelo Algoritmo? Quando você simplesmente não tem uma identidade no seu canal. Por exemplo, nós somos aqui um canal de memes, temos degustação de memes, temos os memes com o Cross e o AQM, temos tudo. Se eu botar um vídeo de culinária, aprenda a fazer um bolo de farofa. Bolo de farofa, de onde? Eu queria falar fubá. E postar isso aqui nesse canal do nada, ninguém vai receber, ninguém vai receber, porque o YouTube vai chegar e vai dizer, irmão, tu faz vídeo de meme, o que que tu meteu culinária aqui? Tu tá drogado? É assim que funciona o Algoritmo. Ele vê o vídeo e ele pensa, será que o pessoal vai querer ver isso aí? Não, não vou mandar. Ou sim, vou mandar, toma aqui o vídeo. E durante anos, esse Algoritmo ficou bagunçado aqui nesse canal. Porque eu mesclava Five Nights at Freddy's com memes e até com outros jogos. Então o Algoritmo estava uma bagunça. E quando o Algoritmo de um canal está uma bagunça, ele não entrega nada pra ninguém. E esse não é o período que eu quero que volte aqui. E depois de anos, eu e os meninos do canal, a gente finalmente conseguiu arrumar esse Algoritmo pra que ele entregasse os vídeos de memes para a galera que quer ver memes. Então estamos muito felizes que finalmente o Algoritmo está nos ajudando de pouquinho em pouquinho a entregar esses vídeos de memes aí pra galera que realmente quer saber de memes. Agora, vocês imaginam o que ia acontecer eu mandando vídeos de Five Nights at Freddy's aqui nesse canal com o Five Nights at Freddy's Security Breach bombando nas pesquisas e eu tendo que fazer os memes. Você consegue imaginar o que ia acontecer? BOOM! O canal ia pro espaço. Porque o Algoritmo, mais uma vez, ia entender. Irmão, tu recém arrumou a porcaria do teu canal e agora tu já tá bagunçando ele de novo? É o seguinte, eu não vou entregar mais teus vídeos pra ninguém, irmão. Tu não sabe o que tu quer fazer de conteúdo aqui no teu canal? Eu vou embora daqui. Então, basicamente, se eu fizesse mais um vídeo de Five Nights at Freddy's aqui jogando Five Nights at Freddy's ou teoria de Five Nights at Freddy's basicamente toda a arrumação que eu fiz ao longo desses anos no canal ia pro saco. Mas um videozinho, dois, pode causar isso? Pode. Vocês ficariam surpresos com um número de atrocidades que podem acontecer aqui na plataforma. E foi por isso que eu decidi não fazer esse vídeo jogando aqui. Inclusive, eu não sei absolutamente nada desse jogo porque, eu vou ser sincero, eu não tenho interesse. Eu não vi nenhum vídeo de gameplay, eu não vi nenhuma teoria, eu não sei como é que termina o jogo, eu não sei como é que é a história, eu não sei quem são os protagonistas, eu... Os jumpscares, na verdade, eu vi porque caiu no meu Twitter, daí eu vi. Os jumpscares foi a única coisa que eu vi desse jogo. E eu vi também alguns reviews sem spoilers, né? Eu vi os meus amigos falando sobre isso, eu vi o Corey falando sobre o jogo, eu vi o Guinness falando sobre o jogo, e basicamente todos eles acham que o jogo não tá muito bom, não. Então, eu acho que meu interesse que era perto de zero, agora tá negativo. Eu não tenho nenhum interesse em jogar Five Nights at Freddy's, e nem em estudar a história dele como antes, porque, conforme muitos de vocês já sabem, eu discordo do rumo que Five Nights at Freddy's tomou ao longo dos anos, se você concorda ou discorda, pra mim não tem o menor problema, a minha intenção é que não é fazer com que você pare de gostar de Five Nights at Freddy's, eu não quero que ninguém pare de gostar, eu também não quero que ninguém goste, eu simplesmente estou indiferente. Isso é uma coisa da vida, gente, uma hora as pessoas gostam de algo, depois elas não gostam mais. Paciência, muita gente parou de gostar do meu canal, porque eu parei de falar de Five Nights at Freddy's, e tá tudo bem, cada um segue sua vida. Os vídeos antigos vão continuar lá, pra todo mundo assistir, os produtos que a gente tem com a loja também vão continuar aqui, pra quem quiser comprar, e eu só não vou produzir mais conteúdo novo sobre isso. E aquela jogatina que eu ia fazer pra relembrar os velhos tempos, e também pra eu jogar, de fato, Security Breach, não vai acontecer, porque o algoritmo vai me ferrar muito, e vai botar no meu bumbum. E eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo, e vai continuar perguntando, e vai continuar perguntando em redes sociais, em comentários de vídeos, e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo me ajude aí nos comentários a falar pra esse pessoal em que pé estamos. Pra não deixar eles com esperança, porque eu realmente não vou fazer, eu não tenho interesse em fazer. Tá tudo bem, não odeio a franquia, não odeio Five Nights at Freddy's, ok? Tudo que eu tinha de ranço com o jogo, já passou. Algumas coisas eu confesso que foram overreacting minhas. Eu não sei como falar essa palavra em português. Eu reagi exageradamente, talvez. Outras coisas que eu falei são verdade, realmente eu acho, mas enfim, gente, tá de boa, FNAF é isso aí, quem gosta, perfeito, quem não gosta, tá tudo bem também. Eu tô em paz com a franquia, eu tô em paz com a fanbase de FNAF, eu tô em paz com todo mundo, eu quero que você que tá assistindo esse vídeo fique em paz também, beleza? É isso aí, gente. Memes. Voltando pra programação normal a partir do próximo vídeo. Beijos. Bom, tá aí, gente, o vídeo do Renan falando sobre, bom, sobre o que ele não vai fazer, na verdade. Quando eu vi esse título aqui, eu imaginei que ele fosse realmente fazer, tipo, uma análise, ou então fazer aquele vídeo de teoria, que é realmente, como ele falou, algo nostálgico, uma coisa que eu também conheci o canal dele na época, por causa de FNAF. Eu conheci FNAF por causa do canal dele. Na hora que eu vi esse nome, eu falei, pô, que jogo é esse? O que é isso? E todo mundo falou, pra eu começar a jogar também, tal, eu falei, que ficou maneiro, tal, por causa de Renan. Então, assim, cara, eu entendo o lado dele, e tudo que ele falou também, eu concordo, porque, cara, negócio de algoritmo de YouTube é muito complicado, você não pode fazer, necessariamente, tudo o que você queria fazer, ou gostaria de fazer no seu canal, você tem que pegar um nicho, e ficar nesse nicho ali, pra sempre, eterno, tá ligado? Mesmo que as pessoas, não queiram mais assistir você, fazendo aquilo dali, basicamente, o YouTube não te ajuda, se você quiser mudar o conteúdo. É, é, é raro, quando acontece de você, de repente, ir num canal, que uma vez fazia uma coisa, e do nada, você vai nesse mesmo canal, passou anos, e esse canal você descobre que, antigamente falava de anime, agora fala de filme, fala de séries, ou então fala de coisas da vida, que acontecem no nosso cotidiano, isso daí, tem poucos canais que eu conheço, que tiveram esse reboliço, por assim dizer, no canal, essa mudança, essa, essa virada, por assim dizer, essa reviravolta, no canal, de mudar o conteúdo, e continuar, bem na plataforma. isso daí é uma coisa que eu, sinceramente, eu quase não vejo acontecendo, é muito difícil, eu mesmo, quando eu trago alguma coisa aqui pro canal, que muitas das vezes é diferente do que eu trago, porque o meu canal, ele está estabelecido como um canal de react, né, quando eu trago qualquer outra coisinha assim, diferente, eu sinto, que não é o mesmo desempenho, não é a mesma, não chega da mesma forma pra vocês, a realidade é essa, alguns assistem, outros não assistem, ou simplesmente, o YouTube também, ele não me ajuda, ele não entrega pra vocês, aquilo que eu gostaria que vocês soubessem, né, da minha parte, muitas das vezes eu quero dar opinião sobre alguma coisa e tal, já teve vídeos de opinião que sim, eu já falei aqui no canal que deu bom, e teve outros que não foram nem entregues, eu percebi isso pelo YouTube, desse jeito mesmo como o Renan falou, então eu meio que não fico bolado com esse vídeo dele, nem com ele, porque eu entendo totalmente o lado dele, FNAF não é um jogo que eu posso dizer assim, que é o melhor jogo do mundo, que eu gosto pra caraca de jogar, eu sou louco pra jogar toda hora, não, eu jogo, eu acho maneiro, quando eu jogo com vocês, eu não fico aqui toda hora jogando sozinho, pra descobrir, ah, porque o William Meston fez isso com aquela criança, que não sei o que, e aquela criança morreu por causa disso, e não sei o que, pá, eu não sou desses que faz teoria do jogo, tá ligado, eu sei que tem canais que fazem teorias sobre isso, o Corey, por exemplo, ele, de repente, tem sobre os livros, ainda, se eu não tô enganado, né, mas, é uma história que, eu particularmente, eu não, é, como eu posso falar, eu não posso agregar em nada, eu, assim, tipo, minha opinião, sobre o jogo, porque, cara, é uma história muito extensa, FNAF, e, também, as teorias, é outra coisa que eu também não posso nem opinar, porque é uma coisa muito, muito, cara, é muito difícil, muitas vezes, de comentar, é complicado, é triste, porque o YouTube, ele deveria, assim, ajudar a gente, a mudar se quisesse, ou se precisasse, muitas das vezes, a gente tá saturado de fazer alguma coisa, no YouTube, daquele, sei lá, vamos supor que um dia eu canse de fazer react, sei lá, pode acontecer, é como ele falou, a gente muda, nós somos seres humanos, vai chegar um dia que, de repente, eu vou ficar de saco cheio, de ficar fazendo react, vocês vão ficar de saco cheio, de ficar me vendo, toda hora aqui, fazendo as minhas expressões, eu sei que isso um dia vai acontecer, e o meu canal, ele não tá ainda, crescendo da forma que eu gostaria, as visualizações já tem caído, eu já tenho visto esse ano, isso acontecendo, tá ligado, isso daí é normal, infelizmente, porque faz parte do que ele falou, nós somos seres humanos, o ser humano, ele sempre quer, é uma novidade, de certa forma, você tá feliz pra caramba, fazendo uma coisa hoje, mas vai chegar um tempo que, essa mesma coisa que você tava feliz fazendo hoje, você vai ficar saturado, e vai querer procurar outra coisa, ou melhorar aquela coisa, que você já tava fazendo, sei lá cara, pode acontecer, eu gostei desse vídeo dele, porque é meio que mostra, um pouco do lado de nós, youtubers, do que a gente passa, muitas das vezes, a gente quer trazer, até uma coisa interessante pra vocês, mas porque a plataforma, muitas das vezes, não ajuda com essa questão, de algoritmo, a gente acaba ficando preso, em uma coisa só, é isso, bom gente, eu vou deixar o link aí, na descrição do Renan, tá bom, não se preocupem, que eu vou trazer ainda, as degustações de memes, a missa alexandrica, dele, ainda tem bastante vídeo dele pra trazer, e de outros canais também, não se preocupe, que eu estou trazendo ainda pra vocês, tá bom, eu ainda não me cansei de fazer reacts, tá bom, mas quando acontecer, eu vou avisar pra vocês, não se preocupem com isso, tá, mas é isso, eu vou ficar por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, uau, caraca, esse cara tá olhando pra mim, peraí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas olha, só é, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar, ah, ia sair, é, Alexandre Mária, baaaaaah, 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 baaaaaah,